. Olha lá a bombada de serrinha lá, ó. Eita, estava andando mancando mesmo, porque ela se aplicou ontem, ó. Só mais injeção, né, filha? Hein? Que delícia. Olha aqui, tomou as aplicação ela ontem, viu? Outra... Cheguei a cunhada que ela tomou, estava andando mancando. E aí, Drigo, seu jovem está como? Normal, Vi, olha. Hein, como é que ela está no São João? Eita, aplicadona, já vai? Tchau, tchau. Eita, que mulher... Abre aqui. Adri! Abre aqui, baixa aqui o vidro. Gente, ela... E aí, está sentindo dorzinha? Estou doendo, porque eu malhei ontem, né? Malhou o quê? Nas agulhas, né, meu? Olha pra câmera aqui. Olha aqui, Adriana. Olha aqui. Ela se aplicou. Tá bom. Não fale mais comigo. Não fale comigo mais. O moleque, para de passar isso aí, vai. O moleque, para de passar isso aí, vai. Dricona bombada aí da rodagem, é o nome dela. Dricona bombada. Olha a ré, mulher. Eita, eita. Ela ia socando na moto. Tira esse papel aí, vai. Tira esse papel aí. Tem que pagar. Mulher, a outra te pega. Toma teu papel. Ela ia dando socar na moto, minha gente. Vai bater. Como é? Tá estressada por quê? É efeito das bombas, da cadeia. Hein, amiga? As bombas, mulher. Monte. Amo.